Eu sou a professora Leia Araújo Gaspar, trabalho aqui na Escola Clássica 107 Norte, onde eu leciono no primeiro ano de alfabetização e nessa escola nós temos a incisão. Verdadeiramente a gente trabalha com a incisão, a gente acha importante que as crianças se socializem uma com a outra. E a gente vê como é bom uma criança se relacionar com a outra sem preconceitos, sem estígulas. São crianças iguais, elas se tornam iguais e se veem iguais. Isso pra gente é uma aprendizagem, porque a gente vê que as crianças são inocentes, na questão de relacionamento, elas gostam, elas gostam, e não vejam ninguém, e não veem essas diferenças. É muito bom porque a gente aprende isso também. O desenvolvimento das crianças com deficiência é um estímulo para os professores, é um desafio, porque sabemos que é muito trabalho, tem muito trabalho, mas quando elas aprendem, pra gente é uma emoção, é uma alegria, eles crescendo, se desenvolvendo, e isso pra gente não tem preço. Obrigado. Obrigado.